Então, estamos no 13, o finalzinho da parte 3 E aí a gente já entrou na parte 4 Como eu falei, já começa a ser mais conclusivo E é curioso, sim, que ele vai trazer algumas críticas A autoras que eu trabalho Então eu estou bem enviesado aqui Tentando equilibrar essas duas coisas Mas logo de cara, deixa eu colocar Para a gente ver os textos Deixa eu ver onde é É isso Vou tentando passar junto, assim, um trabalhinho Mas ele vai falar sobre, então Uma ecologia decolonial sair do porão, né? Vou tentar aqui E aí tem essa imagem forte Que está lá na Martínica mesmo, né? E aí Aqui ele está dando um fechamento Para a sessão 3 E abrindo para a 4, né? E o que ele vai bater mais nessa parte É sobre Tanto a Deixa eu abrir para que eu cheguei aqui Ele vai enquadrar a ecologia decolonial Boa noite, Slane Chega aí Estamos iniciando aqui a apresentação Numa trajetória mais anterior De trabalhos, né? O pessoal está chegando Então O que que é O que que consiste essa Essa coisa que é a ecologia decolonial, né? Ele vai dizer que é uma ecologia de luta, né? Deixa eu ver como é que está aparecendo Está com tamanho legal? Para mim está tranquilo Beleza Aí longe do ambientalismo da Arca de Noé Que recusa o mundo E prolonga a dominação dos escravizados Trata-se de questionar as maneiras coloniais De evitar a terra e de viver junto Confronto das destruições ecossistêmicas Está portanto intimamente ligado A uma exigência de igualdade E de emancipação Aí é interessante que Ele está sempre batendo nessa tecla, né? Sobre superar dupla fatura colonial Que aqui embaixo ele está falando Pensar e cuidar da dupla fatura E para ele construir esse pensamento Ele vai se basear em algumas linhas Onde ele vai situar o pensamento dele Vou passar aqui também Que eu tenho que estar no meu livro Que está nas anotações Então primeiro ele vai dizer Da necessidade, aqui em cima, né? De deslocar o antropoceno Para permitir que se vejam As outras formas de problematização Da crise ecológica, né? Eu achei interessante Porque é um movimento semelhante Que eu tentei fazer na tese Na tese eu falo de uma passagem, né? Que o antropoceno Ele já tem uma série de pressupostos Sobre o que é o problema ecológico Ele já tem um tipo de estrutura básica Do que é o mundo De como ele funciona De qual é o problema E aí ele vai dizer que Para a gente fazer essa passagem Do antropoceno para alguma outra coisa A gente precisa unir E superar as duas faturas Tanto a colonial quanto a ambiental E aí ele vai se basear Então no anticolonialismo Que são aquelas lutas Contra as potências imperiais As lutas por independência Por algum tipo de desenvolvimento Mais autônomo Enfim Que ficaram ali muito famosos No pós-guerra Como conferência de Bandung Para quem é das RI como eu Isso é mais visto assim Que é quando os países se juntam Faz um G77 E vão ali pressionar os países Desenvolvidos na ONU Por mais espaço Por um tipo de igualdade maior E aí ele vai também se dizer Devedor do pensamento pós-colonial Que aí a gente tem o Said E o Frans Fanon Como alguns dos principais nomes E o pensamento pós-colonial Está muito voltado aos estudos De cultura De psicologia De identidade De linguagem E a gente pode pensar Por exemplo No peso do orientalismo Que é essa ideia De eu oriental Como um outro Que é sempre Irracional Sempre menos capaz De ser civilizado Então a criação Desses estereótipos E o pensamento pós-colonial Vai muito De encontro a isso No sentido de se opor a isso E por fim Ele vai colocar também Devedor do pensamento decolonial Aqui o Anibu Kihano Como os principais nomes Mas a gente tem o Walter Mignolo O Arthur Escobar Temos outros pensadores Importantes também A Rojas Que é uma Para citar uma mulher também Nesse sentido E aí O pensamento decolonial Eu já mencionei Esse em algum encontro Anterior nosso Ele é interessante Porque além dessas lutas Todas que eu mencionei Anticoloniais Pós-coloniais Ele vai dizer que O colonialismo Ele não acabou Agora Ele não acabou Com a descolonização Política Ele permanece De algumas formas E o Malcom Dá continuidade A utilizar nesse termo Ele permanece Na colonialidade Do poder Do saber E do ser Então As formas Que se estruturam Os poderes Na modernidade Nessa modernidade Capitalista Pós-descolonização Ela é devedora Da maneira Que a gente Que foi construído O poder Na colonização Da mesma forma A construção Do conhecimento A gente pode pensar Nas estruturas De poder Como o Estado As instituições Jurídicas De executivas Enfim Mas também Na dimensão Das universidades Da ciência Que a gente considera Verdade E por fim Também do ser Então a nossa própria Identidade Nossa forma de se ver No mundo A subjetividade Que foi sendo construída Nesse processo É devedora Do colonialismo E o que eles Chamam de colonialidade Vocês estão Eu ia perguntar Se estão familiarizados Com isso Leandro, por favor Não sei se eu entendi Exatamente O que ele está Chamando dessas Colonialidades Acho que dá para Ter uma noção Mas eu ia apontar Quando eu falo Essa coisa De que a Colonialidade Ainda faz sentido O pensamento Ele é movido Por uma maneira De ser colonial Para mim Assim A gente vê É o que a gente vê Acontece na Palestina Sabe assim O movimento De exército Na Palestina É um movimento Quando parece Uma organização Tardia Assim Sabe Tem muito disso Assim Dessa Desse esforço Colonial Em todos os sentidos Assim De somos Uma civilização É que daí Tem toda a questão Uma complexa Do Estado judaico Uma questão Com certeza É uma É a mesma coisa Que Portugal Tem isso com a gente Eu tenho Todas as suas complexidades Mas passa Muito por isso Até por um orientalismo De tipo Nós somos Os racionais Os povos Aqui são os orientais Os povos atrasados Então acho que Uma coisa concreta Eu acho que Até por A gente Isso está Eu acho que assim O jornalismo Hoje ele vem Estão tão criticado Que nesse lugar Onde ele aparece Ele aparece Com muita força Porque exatamente Por que ele está De certa forma Sendo tão criticado Sabe Se ele aparece Como extremamente violento Mas eu poderia pensar Muita coisa nesse sentido Com certeza Tanto que Existe essa lógica De quando fala De colonização Colonial Literal De os colonos Israelenses Estabelecerem Nas terras Palestinas De ter As expropriações De terra Bem diretas mesmo Aquela coisa Quase clássica Do que é o colonialismo Acho que não dá nem Para chamar de Neocolonialismo Nesse caso É o colonialismo Puro e simples Nesse caso Então Até Seria um colonialismo E aí a questão Que é interessante É que mesmo Quando não tem Essa clareza Não é tão Escrachada A situação Ele permanece As formas Coloniales A gente pode pensar Por exemplo Como a noção De desenvolvimento É devedora Da noção De progresso Que é devedora Da noção Colonial Então Como Novos termos Vão significando Coisas muito parecidas Com o que vinha de antes Até mesmo Dentro do ambientalismo Essa noção Por exemplo De Esses cálculos Que são feitos Sobre carbono E etc Que vão Tornando a paisagem Toda reduzida A números E Descaracterizando Os locais As histórias Desses locais Então Em uma série De sentidos Aqui eles Reduzem Resumem Em poder Saber e ser Mas acho que vai até Para além disso Mas são autores Muito interessantes Que Hano Eu gosto bastante dele Em especial E o Escobar também Escobar Para quem está interessado Na virada ontológica Tem alguns trabalhos Nesse sentido E por fim Ele cita também Um quarto Grupo Que é a crítica A partir das perspectivas Das mulheres Deixa eu voltar aqui Do feminismo De política decolonial Que vai colocar Chamar atenção Para essas interseccionalidades Para o lugar Da reprodução E da criação Dos filhos Nesse processo todo Enfim São os quatro polos Que ele coloca E vai se colocar Então como um quinto polo Deixa eu passar aqui Que faz o questionamento Do obitar colonial Seu centro de ação Enfim Essa é uma Apresentação inicial Que ele faz Para poder Ir dando corpo Para o que ele está dizendo Mas de tudo Aqui nesse capítulo O que mais me interessa Já que a gente vai trabalhar Com três sessões hoje Está aqui na página 202 Que foi traduzido Como desenfurnar Contra o poceno Mas é naquele sentido De fazer uma passagem Que ele falou De Qual que ele usou O termo mesmo Uma necessidade De deslocar O antropoceno Aí ele coloca Desenfurnar Que é um jogo De palavras No francês Que eles optaram Para traduzir Como desenfurnar Mas No primeiro Literalmente Seria Deslocar Eu gosto De deslocar Porque é tirar ele Do centro Tirar ele Com uma referência Do que é Que é visto E aí ele vai falar aqui Na metade da página No primeiro sentido Do verbo Desenfurnar A ecologia Decolonial Move o olhar Abstrato Adotado Por o antropoceno Reconhecendo Que o nós Diante da crise Ecológica Não é dado De antemão Tampouco É uma evidência Ele torna visíveis Pluralidades Pluralidade Encoberta Apreciadamente Por esse nós Suas linhas De fratura Suas violências Suas dominações Em seus temas A genealogia clássica A política A social E a histórica Do ambientalismo Moderno As experiências Imaginadas caríbeas As experiências Imaginadas caríbeas Põem uma genealogia Política O que ele está dizendo aqui? O antropoceno O antropoceno Ele pressupõe Que existe um tipo De homogeneidade Ele coloca O antropos Como essa humanidade Total Que estaria Tanto causando A destruição ecológica Como sendo vítima dela E o que ele está propondo aqui Eu estou entendendo Passar esse antropoceno Num pente fino Digamos assim É complexificar ele Problematizar Socializar Tornar ele Com matizes E essas matizes É tanto A responsabilização De quem Está gerando Esse problema E a gente pode colocar Os estados As corporações Internacionais Multinacionais Quanto quem está Sofrendo mais Povos periféricos Povos indígenas Pessoas que estão ali Diretamente lidando Com a terra Pessoas nas periferias Das cidades também Aqui a gente sabe Toda a discussão Do racismo ambiental Então de certa forma A ideia aqui É desenfurnar É tirar para fora Isso que estava No porão Do navio negreiro E deixar em evidência Deixar em evidência As contradições políticas Que tem dentro Do antropoceno E que aparentemente São Limpas São ignoradas Com o ambientalismo clássico E aí ele vai A sequência A tempestade Não é mais observada A partir de um ponto Onisciente Seguro Para um observador De fora do navio E sim a partir Do interior do mundo A partir da pluralidade De lugares Das histórias Dos lares E dos tempos Que são abandonados Excluídos Ou jogados no mar Por esse mesmo nós E aí ele faz Aqui uma Uma comparação Da genealogia Do ambientalismo E da ecologia Decolonial Então um parte Do antropoceno Passa pela Arca de Noé E termina No caminhante Solitário E é interessante Que a Arca de Noé Eu tenho pensado Mais sobre esse conceito Ele continua aparecendo Muito Talvez o que Ilustra melhor Esse conceito É o fato De que Na Arca de Noé Os animais Foram Um casal De cada animal De cada espécie Foi Abrigado E com isso Você tem a ideia De salvar a natureza Salvar Esses seres vivos Ali Enfim Faltaram as plantas E os fungos Mas tudo bem E aí O que que isso transmite Essa noção ambientalista De que nós temos Que conservar a natureza Salvar a natureza E aí não importa O mundo Que é feito A partir dessa natureza Por isso que Me lembro muito Sempre essas coisas De compensação De carbono Que estão muito fortes Porque é Muito Arca de Noé Vamos salvar Que certas Não é nem Certas espécies Porque não importa Muito qual espécie O importante é a métrica Então vamos salvar Quantidades de CO2 Na atmosfera Ou compensá-las Que é pior ainda Que você planta Num lugar Para destruir um outro E num lugar Você planta É uma muda No outro Você destruiu Uma árvore já velha Então até que Essa muda cresce É uma promessa De compensação Só E enquanto isso O navio negreiro Já me remete A esses processos Da modernidade Que foram Entulhando Nos porões Essas populações Marginalizadas A quem Foi negado O mundo Então Os dois negam O mundo Um porque O mundo Excede a natureza E só importa Salvar a natureza E outro porque Esses Condenados A terra Aí eles não Eles não merecem Esse mundo Espero que chegou Alguém aqui Muito especial Enfim E Nesses dois caminhos Termina O caminho Antisolitário Que vai viver Em certos locais Na última Na última sessão Passou por isso Vai falar do Torô Que vai para um lago Se retirar Do Se retirar Do Estado Com uma forma De resistência Política Também Um aquilombamento Civil Que ele vai chamar Boa noite Alessandra Chega junto E por outro lado E por outro lado Na genealogia Caribenha Você tem A figura Dos quilombolas Que são Resistência Uma forma De permanecer Ou de reinventar O mundo Mas que A crítica Que ele vai fazer Que eu não sei Se ela é muito justa Em parte Porque eles não tinham Muita escolha Mas é de que Com isso O mundo moderno Não foi modificado Eles criaram Outras formas De estar no mundo Mas que não afetou Tanto Esse mundo Do qual eles fugiam Esse quadro É interessante Porque Traz vários Dos conceitos Que ele já levantou Ao longo do trabalho Alguma questão Aqui Ou comentário Eu ia comentar Que esse quadro Foi um bom resumo Acho que foi uma boa Agora para mim Estou conseguindo Bem visualizar Essa questão Da Daca de Noé Essa noção Que ele está No fundo Então Ele está Fazendo uma crítica Ao antropoceno Ele está sugerindo Essa nova Nomenclatura De protexoceno Ou negoceno Então É isso Ele está criticando O antropoceno Nesse sentido? Sim Sim Ele está Ele está Criticando E diferenciando Por onde que passa Essa compreensão O ambientalismo Ele termina Ele inicia No antropoceno O ambientalismo Hegemônico Que é Habitado Ele vai colocar Esses habitantes Astronautas Então Observadores Neutros Desinteressados De longe Olhando Desde a Lua Desde fora Do espaço Para a Terra Que vão Defender A preservação Dessa natureza Intocada O Wilderness Que é A justificativa Da criação Dos parques naturais Enfim Dessa forma De lidar Com o mundo Dividindo ele Separando natureza E cultura E querendo Cuidar só Da natureza Como se fosse possível Salvar Só uma parte Do planeta Quando ele é um todo E isso termina Na criação De jardins Botáricos De um tipo De naturalismo Que vai Desenraizando A preocupação Ecológica Das preocupações Do mundo Beleza Por outro lado A genealogia Caribenha Ela vai Identificar O problema Não no Antropos Geral Mas no surgimento Das plantations Da senzala Da criação De uma economia Baseada na escravidão Então Ele vai dizer Olha A destruição Ecológica Ela é inseparável Das explorações Humanas E não humanas Então Esse casamento Essa união Das fraturas Deixada de forma Evidente É a base Da ecologia Decolonial Se você quer Praticar uma ecologia Decolonial A gente pode dizer A gente precisa Sempre unir Essas duas críticas Essas duas questões Entender que Toda destruição Ambiental Passa por algum tipo De exploração humana E a exploração humana Redunda em destruições Ambientais Para não dizer Que ela é um tipo De destruição ambiental Afinal de contas Nós somos Parte da teia da vida Então Você pode pensar Por exemplo Que a escala 6x1 Que é a discussão Que está super em alta agora O fim da escala 6x1 Ela é uma discussão Ecológica Em última instância Ela é sobre A nossa potencialidade De estar vivo De ter tempo De poder dedicar Atenção à família O lazer Mas também Inclusive De ter contato Com a terra Quanto mais alienado O trabalhador Menos possibilidade Ele tem De plantar alguma coisa De ir num parque Ou enfim De se sensibilizar Por esse mundo Então As questões São muito Intercruzadas Só que a história Do ambientalismo Fez com que a gente Olhasse para as duas coisas Como coisas separadas Inclusive a história Dos movimentos O movimento ambiental Deu pouca atenção Para a questão social E os movimentos sociais Também Historicamente Deram pouca atenção Para a questão ecológica Então O que ele está querendo fazer É dizer assim A gente precisa unir Esses dois caminhos Como um só E esse é o percurso Que ele vai propondo Só que aqui O navio negreiro Ele está identificando Como A passagem Necessária Para uma identificação Histórica Do que aconteceu Mas ele não está propondo O navio negreiro Ele vai propor A gente vai ver logo a frente O navio mundo Leandro Diga lá Então Complementando Em cima disso O que você falou Essa questão Das caras seis por um E como isso é uma luta No fundo ecológica Assim Para mim faz muito sentido Pensar Nisso De acabar um pouco Com essa Dicotomia De humano E natureza Assim Sabe Tipo A gente Poder se enxergar Na natureza Mesmo E acho Que quando a gente Quando Você olhar Por exemplo Você olhar Não ter esse olhar Para o ser humano Como alguém Que precisa Desclarar Que o foco Da pessoa É Trabalha Você No mesmo jeito Que a gente Desuma De você A gente Olha para a terra Como recurso A gente olha Para o nosso corpo Como recurso Acho que é o mesmo Mesmo movimento Acho que a gente Respeitar O nosso corpo Que é Expressão da terra É respeitar a terra Acho que essas coisas São muito ligadas Mesmo Para mim Faz muito sentido É Porque no fundo É a mesma base De pensamento Que gerou isso Primeiro A criação Da ideia De uma natureza Separada A cultura E em seguida Dizer que Certos povos Estão mais próximos Dessa natureza E portanto Eles podem ser Tão maltratados Quanto a natureza Ué É uma coisa Nesse sentido A mesma Filosofia política Estou por trás E aqui Dando sequência Ele vai Comentar algo Interessante também Que para pensar Na ecologia decolonial E nesse movimento Todo É importante Saber A importância Ficou redundante Mas é importante Nomear Ou pensar Como nomear As terras E como a gente Nomeia as coisas De forma geral E ele vai Exercitar isso Logo mais A gente vai ver Mas ele vai falar Por exemplo Que Os nomes Dados na colonização Eram nomes De colonizadores Enfim Que não tinham Relação com aquele lugar Só porque eles tinham Descoberto Sendo que já tinham Habitantes ali Enquanto Os nomes Que foram dados Por pessoas Quilombolas Ou pessoas Em resistência Etc Tinha a ver Com figuras Ou características Históricas Importantes Ou características Importantes Daquele lugar Então ele fala Por exemplo Aqui mais no final Da página É que Guadalupe Aliás Martinica Vem de Madinina Que é a ilha das flores Caruquera Que é Guadalupe Significa ilha das belas águas E Haiti Significa terra Das altas montanhas As mesmas montanhas Onde os quilombolas Se refugiavam depois Também interessante E tem uma frase Não se trata Apenas de dar Outro nome Ele está falando Desse processo De renomeação Em certos lugares E sim De encontrar E sim de encontrar Formas de fazer Emergir Os traços Da terra Das paisagens Dos não humanos Como se esses últimos Também participassem Da atribuição do nome Eu achei isso muito legal Que é nomear A partir Da relação Ao nome Que não está Predado Ou que Não é indiferente Aquele lugar Simplesmente É nomeado Como um objeto Ele transmite O que é aquele espaço Que ele Manifesta Que ele tem de força Enfim E aí A gente pode pensar Que Brasil Por mais que seja Um nome Colonizador Ele tem Carrega isso Que tem a ver Com uma árvore Mas também Com O Vermelho A cor Que sai Dessa árvore Enfim Deixo aí Em aberto Se é um nome Bom ou ruim Prazer Mas ele tem Alguma coisa disso E por que Ele está levantando Essa questão do nome Ele fala do Haiti E tal Porque ele está Querendo renomear Também A própria terra Ele vai dizer Que Os nomes Propensar a terra No sentido do planeta Os nomes Propensar a terra São carregados De sentidos De referências Cosmológicas Específicas Assim como A ação De dar o nome Ainda mais Se tratando De nome Pra terra Inteira Não é neutra Politicamente Então ele vai Falar aqui Do nome De Gaia Aquela hipótese Do Lovelock Que o planeta Se autorregula Pelas O acoplado Evolutivo Entre os seres Vivos E a crosta Terrestre E etc E ele vai Fazer uma crítica Bem contundente A hipótese De Gaia Ele vai dizer Em resposta A hipótese Científica Gaia Propõe a hipótese Cosmopolítica Haiti Então ele vai Pegar esse nome Haiti Que foi um nome Que a ilha Originalmente Tinha esse nome Indígena E depois Foi renomeada Como hispanhola Então quando Os revolucionários No Haiti E aí eu fico De novo A recomendação Do filme Do To Son Over Two Que eu mandei Lá no grupo Muito, muito bom Excelente filme Ilustra essa revolução Quando os revolucionários Expulsam Os ingleses Os franceses Os espanhóis Eles renomeiam A ilha como Haiti E até hoje É esse nome Depois O Napoleão Vai lá E vai Destruir a revolução E vai fazer Um estrago Que perdura Até hoje No país Uma desestruturação Muito grande Mas enfim Foi a primeira revolução Nas Américas Foi uma revolução negra E aí ele utiliza O nome Para renomear Gaia Porque ele vai dizer O seguinte Por mais bela Que seja a referência A Grécia Antiga A referência A Grécia Antiga Conserva secretamente A fantasia De uma pré-globalização Que nega O norte Colonial De 1492 Então Então ele está Dizendo que Gaia É um termo Que precede Ao processo colonial E portanto Não carrega Nele A inclusão Dessas agências Coloniais Capitalistas Então seria um nome Ruim Porque ele ignora O processo histórico Eu achei uma crítica Boa Difícil De E olha que eu gosto Bastante do conceito E aí ele vai dizer O próprio ato Que tornou concreto A totalização Da Terra Em um globo Fotografado 500 anos Mais tarde A parte do espaço Então foi Esse processo Colonial Que culminou Na globalização Que permitiu A criação De uma Teoria de Gaia Inclusive Essa totalização Da Terra Ademais A hipótese Gaia De Lovelock Continua presa Em um mentalismo Que apaga Como astronauta As continuidades Socioeconômicas Políticas Imaginárias Entre humanos E não humanos Constitutivas A Terra Assim como Se recusa A reconhecer A fratura Colonial Da modernidade É Realmente De fato O Lovelock Até onde eu li Ele não Inclui Os processos Humanos Em Gaia Não ativamente Ele fala Que eles fazem parte Ele concorda Que está tendo alterações Aponta para essa direção Depois ele vai ficar Até meio desesperado Para ver Quando ele vê Quão radical Estão essas alterações Ele escreve O Vigência de Gaia E tal Mas ele não Estrutura um pensamento Mais Claro Sobre como Essas alterações Se dão Como que Humanidade e Gaia São Um todo Composto E aí Em contrapartida A hipótese Da Haiti É inicialmente A proposição De que a Terra Seja a base De um mundo Por sistemas Fisico-químicos Estatos geológicos Oceanos Ecossistemas Atmosferas Estejam em arranjos Intrínsecos Com as dominações Coloniais Raciais Misóginas Dos humanos E não humanos Bem como Com as outras Contratais Dominações Então Ele está pensando Na Terra Como esse sistema Que é tanto Biogeoquímico Quanto social E que essas Interações Produzem Um Haiti Enfim Eu não sei Quão bom é esse nome Porque é um nome Que já tem Para outra coisa Gaia É uma seita Que já não Seita Uma religião Uma espiritualidade Que já não é exercida A não ser nos movimentos Neopagãos Então É um nome Que Enfim Coincide com o nome De um país Eu falo E não consigo Associar com o que Ele está propondo Mas é uma crítica Interessante A hipótese E eu quis Trazer ela aqui E aí ele vai Falar Aqui depois A Haiti é o nome Da mãe terra Do mundo moderno Então a Haiti Seria esse resultado Do emaranhamento Entre terra E modernidade Enquanto Gaia Seria uma visão Pré-moderna Da coisa Enfim Me fez pensar Um pouquinho Malcom ele é bem Consegue pontuar Umas coisas Muito interessantes Que nem sempre São fáceis Para O defensor Da terra De Gaia É Isso que eu queria trazer Nessa sessão Me delonguei um pouco mais Que a próxima Eu acho que é a mais interessante A gente entrou aqui Agora Na parte 4 O navio mundo Fazer o mundo Fazer mundo Para além Do E ele já começa Falando Já antecipei um pouco A conversa Da Arca de Noé Então Arca de Noé É um navio negrino As duas erranças De uma mesma Modernidade Acho que de certa forma Ele está apontando A Arca de Noé É a fratura ambiental E a resposta Que foi dada A fratura ambiental E é O navio negreiro A fratura da modernidade São esses dois Essas duas arcas Esses dois navios Que ele está comparando E ele vai dizer Que Embora o Arca de Noé Seja um navio Que contém Um casal De cada animal Seu nome não é atribuído Em relação Ao que ele contém Ou que nele se desenrola A vida a bordo Importa pouco A Arca de Noé É nomeada Em relação Ao seu exterior Ao paraforo do mundo Em relação A sua capacidade De resistir Ao avanço das águas E a assim chamada Catástrofe A Arca de Noé É tentativa Apontar algo Para além da política Eu vou seguir As questões ecológicas Seriam tão importantes Que não se faria necessário Subordiná-las Aos jogos usuais Das campanhas eleitorais Das guerras Dos conflitos humanos É um desejo Bem intencionado Mas um tanto ingênuo Imaginar que a partir Dessa pluralidade De existências na Terra A Arca permaneceria Bem silenciosa Sem conflitos Sem luta Sem medo Sem grito Apenas sob o julgo De um leviatã Rebatizado natureza O que ele está dizendo aqui Para o que eu entendi Esse leviatã Rebatizado natureza É uma referência Ao livro Contrato natural Se eu não me engano Do Michel Serre Que ele vai dizer Que o novo leviatã A gente tem que fazer Um contrato Que não é social Não é leviatã Estado Mas um contrato natural Em que todo mundo Concorda que a natureza Tem que ser preservada Alguma coisa nesse sentido E a gente refaz Esse acordo Com a própria natureza O que ele vai dizer É que Esse acordo Que tem muito a ver Com o pensamento ecologista Mesmo No sentido Vamos deixar as putas políticas De lado O ambientalismo Mais coxinha E vamos Nos unir Em torno a essa causa Que obviamente Todo mundo é a favor dela Mas isso ignora O fato de que Não é tão Bem verdade Que todo mundo É a favor da natureza Todo mundo depende dela Todo mundo é ela também Todo mundo é parte da terra Que compõe esses processos E precisa deles Mas muita gente lucra E vive Da atividade De destruí-la De uma forma ou de outra Então Essa pressuposição De que se a gente Voltar para a natureza Se unir a ela Ela vai ter leis universais E algo que vai não permitir Um acordo comum Ignora que Ela está atravessada Que nem o Haiti Que ele propõe Por essas relações Desiguais Violentas De destruição E que não é tão simples Assim chegar nesse acordo Leandro Então Eu acho que Nesse momento Quando ele fala Essa referência Ao Leviathan Acho que O Michel Sengas Ele faz referência Ao livro do Hobbes Que eu acho que chama O Leviathan Que eu achei muito interessante A metáfora O que o Hobbes fala Que o Hobbes Ele vai advogar Numa humanidade ruim O homem é o louco do homem Então para ele A única maneira De se ter uma sociedade Seria se ter um Leviathan Que é o rei Todo poderoso Seria o mais forte De todos O Leviathan Seria esse animal Mais forte De todos os animais E pela força Ele implicaria Uma ordem dos homens Que os homens Só conseguiriam se submeter A uma natureza Não por amizade Por solidariedade Por solidariedade Por fraternidade Mas pela força Acho que ele está falando Pensar Quando ele fala Isso Desse novo Ambientalismo Acabo falando Acabo Às vezes até tendo Como referência Uma Essa humanidade De Homem contra homem Então É baseado Numa ideia Não de De interdependência De cooperação Mas de luta Entre si Como se A natureza Agora vai ser O que vai ficar Sob todo mundo Todo mundo vai ficar Queto Embaixo dela Acho que é bem interessante E que ela teria Leis Que Os governam E essas leis Podem ser acessadas Universalmente Quando na verdade A nossa Compreensão Do que é a natureza É sempre muito relativa Não só a compreensão Mas as práticas Que a gente entra Contato Então Essa Parte muito De uma noção Cientificista De que a natureza Está lá E se a gente chegar Com a forma Correta de conhecimento Ela vai transmitir E dizer sempre As mesmas coisas E Não dar espaço Para essa diferença Do pluriverso Do que é Habitar no mundo Que é constituído Na relação Ele não está predado Não é Anterior A relação É sempre Posterior E aí ele vai Continuar Dizendo A verdadeira Catástrofe Encontra-se a bordo E esse Para além da política Nada mais é do que O fim de uma preocupação Com viver junto O fim de uma preocupação Com o mundo Afinal A preocupação com o mundo A preservação Das condições habitáveis Abortes De condições de igualdade De justiça A melhor proteção Contra o dilúvio E aí é bem interessante Porque realmente Na narrativa mítica De Noé A resposta A resolução É o mundo Que acabe Os seres vivos O casalzinho Lá é salvo Uma família humana Também Que dá continuidade Meio incestuosa Mas enfim E Criaremos um novo mundo Seja A gente pode pensar Numa lógica Do tipo Os bilionários Sobrevivendo Nos bunkers E depois A catástrofe Saindo E repopulando A terra Ou Indo pra Marte Qualquer coisa Nesse sentido Enfim Outros mitos Que vão se criando E que não Não sustentam Na realidade Gabi Por favor Só um comentário Porque eu acho Bem curioso Essa intersecção Dessa perspectiva Antropocênica Com as perspectivas Religiosas Já se trata De Noé Até pela questão Da dimensão Assim Lá do Depois que Deus Criou o mundo Então cabia Ao homem Nomear Os animais E aí o ato De nomeação Como também Um ato De dominação E aí Nessa direção Assim da natureza Estar a serviço Desse homem Que foi criado Como né Superior Enfim Como uma Imagem Semelhança De Deus Colocado na natureza E a natureza A serviço Então Desse Desse humano E aí Mesmo No conceito De Noé Essa noção De que Então Aquela família Escolhida São superiores Em relação A humanidade Devassa E aí Tanto a humanidade Devassa Como a própria natureza Daí fica nesse lugar De devassidão A ponto de poder Ser destruída E se salvar Só um par de cada Então é muito Curioso Pensar essas intersecções Que é da própria Colonialidade Com a questão religiosa Total É uma noção Que Privilegia poucos Que dá espaço Para poucos Serem vistos Como imprescindíveis Os outros são Podem ser descartados Enfim A vida que segue A vida dá um jeito E aí A Raia falou De transmitir Você vai fazer isso? Eu fico Meio dividido A tensão Em transmissão Eu vou fazendo Quando ela quiser Ela dá o grito Na página seguinte Eu ia falar aqui A ecologia pensada A partir da figura Do navio negreiro Ele já passa Para o outro navio Ressalta o caráter Imediato Inevitável Da experiência social E política do mundo Então O navio negreiro Ele é um problemático Ele é Uma violência Mas olhar Para ele É importante Ele contrasta Com O arco de Noé Ele mostra Olha, esse navio Tem um porão Vocês estão salvando Os animais aí em cima Mas tem uma humanidade Que está sendo Tratada como lixo Quando ela não está Sendo expulsa Do navio Deixada para trás Enfim Violentada De várias formas Então Se ele é ruim Ele também tem que ser Evidenciado É o que a gente pode dizer Tem um porão Na arca de Noé Para deixar para trás Uma coisa nesse sentido E aí Enfim Segue A despeito de suas divergências Esses dois navios Conduzem Por caminhos contrários A uma mesma Aculturação Uma mesma posição Fora do solo E fora do mundo Sim É possível que um navio Seja ao mesmo tempo Negreiro E arca de Noé Arca de Noé Como cena imaginária É a prova Da recusa do mundo Arca de Noé Tem como consequência O abandono Dos pertencimentos Dos nomes E das identidades Corpos em perda Alienação da terra Alienação com a terra Os astronautas Dos seres presos Fora de suas relações Políticas Sociais e políticas Os Noés Então Ele sintetiza De alguma forma Ele fala Essas duas figuras Se encontram É uma ausência De mundo Seja Uma recusa do mundo Para os violentados Seja uma recusa do mundo Porque só alguns poucos Podem vivenciar Essa terra Bem interessante Sim Beleza Vamos passar um pouquinho Para a frente Porque tem uma coisa Bem interessante Nessa sessão Aliás Duas Primeiro ele vai falar Aqui então Dando sequência Ele termina Essa sessão Como fazer da terra Não mais o navio Errante dos humanos Ou o astro estrangeiro De uma humanidade Astronauta Mas sim Um navio mundo Então ele Acropou Contra essas duas figuras Uma terceira Num navio Em que As pessoas Podem ter Participado Desse mundo Não estão nem Excluídas De uma forma Ou de outra E aí ele fala Do retorno ambientalista Achei bem interessante Outra parte Que me pegou Um pouquinho Ele vai falar O seguinte A essas duas errâncias Da modernidade O posto O movimento Do retorno O retorno A terra E a natureza No caso O ambientalismo Da Arca de Noé E o retorno A mãe terra africana No caso O navio negreiro Esses dois retornos Diferem suas exemplificações Históricas Em suas dimensões Sociopolíticas Seus alcances teóricos Entretanto Longe de uma oposição A errância Ambos comprovam Uma perda do mundo Seja prolongando A recusa Na Arca de Noé Seja prolongando A fuga Na Arca de Noé Aí ele continua A parte que me pega O retorno Como movimento teórico De apreensão Dos problemas ambientais Ocupou Um lugar importante Ele é encontrado Nos movimentos Neo-rurais Dos urbanos Que decidiram Retornar ao campo Afim de estabelecer Uma relação De proximidade Com a terra E nos inúmeros Apeiros De retorno A natureza Produtos consumidos Nas sonhadas férias Aí eu falei Oxe, esse me pegou Se tem uma coisa Que eu me identifico Hoje É um pouco Essa figura Do neo-rural Por mais que eu resista Que é de Não, vamos Desafogar os centros Os urbanos E cada vez mais pessoas Deveriam estar No contexto Não necessariamente No contexto Rural, né Mas na terra Porque pode ser Que a terra Não seja tão ruralizada Pode ter terra Na cidade, né Tem hortas Enfim, outras formas De lidar com a terra Dentro dos centros urbanos Também Mas, de uma forma Ou de outra Eu me vejo próximo A essa figura, né Sem falar com Essa coisa De nas férias Ir para Retorno à natureza, né Já fiz bastante Isso também Eu acho que aqui Ele não está querendo Também condenar isso Ele está dizendo Que essas ideias Fletam com essa noção De retorno, né E que isso Não é Sem consequências Acho que Alguma coisa Nesse sentido Aí na página Seguinte Ele vai dizer Logo no começo O retorno Encontra-se também Nas teorias ecologistas Tais como A teoria de Gaia De Lovelock Em que os astronautas Retornam o olhar A terra Para designá-la Como lar Tem essa coisa De voltar o olhar Para a terra Enfim, né Enfim, ele vai dizer Outro exemplo Sobre voltar Para a natureza Para o selvagem Essa coisa americana Da wilderness Voltar para a natureza Original Virgem, né Que oculta os processos Históricos De construção colonial Dos paisais Dos Estados Unidos E tal E aí ele vai dizer Uma coisa interessante O problema Se situaria No modo de conceber Essa natureza Mas não no processo De retorno mesmo Então Aqui é uma coisa interessante Então Não é que o retorno Em si Seja um problema Mas Ele pressupõe Geralmente Voltar para um certo lugar Em que Eu já vou antecipar O argumento dele, né Não se pensa Nas relações Com esse lugar Você pensa simplesmente Na natureza Que está lá Eu achei isso Bem provocativo Talvez De tudo que a gente Vai trabalhar hoje É o ponto principal Para mim, né A questão é Quando a gente Imagina a natureza Como esse espaço Dado Fixo Inerte Quase, né Que lá está a natureza Está dada Então vamos voltar Para a natureza A gente simplesmente Retorna para lá E agora A gente Pensando Na ecopsicologia Mais tradicional, né A gente vai Toma um banho De floresta Alivia nosso estresse Fica bem Né Mas A questão Acho que o Malco Eu colocaria Para essas pessoas É Quais as relações Que a gente estabelece Com esse lugar Nesse retorno Porque ele tem Corre o risco De ser um retorno Que repete Os problemas Que geraram A alienação Que carrega Consigo A mesma Insensibilidade Ele fala Simpatia sem vínculo Logo aqui Ele vai citar O Latour Vai falar disso Que carrega O mesmo olhar Exploratório Um olhar Que oculta Ou que apaga Essas agências A capacidade Desses seres vivos Serem Se expressarem No mundo Terem interesse Vontade Ação Então O que ele está Problematizando aqui Não é só o retorno Mas é o retorno A uma noção De natureza E aí ele vai falar Do Latour Aqui Que é outro Dos meus autores Queridos Ele vai dizer o seguinte Esse retorno Aparece também Sobre a pena De Bruno Latour E seu livro Onde aterrar No qual os terrestres Seriam os modernos Que tendo decolado Se encontram Fora do solo E são obrigados A redescobrir Sua condição De habitantes da terra Analogia feita Por Latour Entre modernos Que temem ser Privados de terras E povos colonizados Que perderam De fato suas terras Permanece Apesar de tudo Uma simpatia sem vínculo Sem consequência O que ele está dizendo aqui Porque no livro O Latour vai falar o seguinte Que agora As pessoas Nós modernos A gente se encontra Numa situação Parecida com Os que foram colonizados E perderam sua terra Seus A base para a existência Porque agora Todos Se encontram Sem terra Ou pelo menos Sem terra No sentido De que não há terra Possível Para continuar vivendo No modo que se vive Então fomos Por isso que ele pergunta Onde aterrar Que em francês É o aterri Que é onde aterrissar Mais especificamente No voo da globalização O horizonte sumiu Porque ele fala Uma coisa muito interessante Ele está criticando O Latour aqui Eu vou elogiar Mas ele fala o seguinte Que no acordo de Paris Quando se foi Somar a proposta De todos os países A contribuição Que eles dariam Para Contribuição No sentido De quanto Que eles iriam Permitir Emitir CO2 Gas de efeito estudo Que são as NDCs Agora está tendo a COP E isso aí está sendo conversado Cada país Ele faz uma proposta Que é dele mesmo Não tem uma imposição Sobre o quanto Que ele vai emitir Nos próximos anos Tentando cumprir Uma meta De não passar De 1,5 graus Quando soma todas E aí o que se constatou Em Paris Quando se somou A contribuição Proposta de todos os países É que Esse globo Imaginado Pela soma Geraria um aumento De 2,7 graus Que é Uma terra Muito pouco Muito menos habitável Com certeza E muito fora Do acordo Que é Até 2 graus Mas de preferência 1,5 grau Que é o que a gente Já está alcançando Muito antes Do que se imaginava E aí ele vai dizer Que o globo Da globalização O globo imaginado Ele não cabia na terra No planeta Físico Então existe Uma incongruência Do que se pensa E por isso Que no voo Da globalização A gente se encontra Sem terra Porque não tem terra Para esse imaginário Pousar A gente não tem Onde aterrissar Ou onde aterrar Que ficou traduzido Em português E eu acho Até mais interessante A pergunta Mas O que o O Malpo está criticando Aqui Que eu acho Que é válido Em ter um certo ponto É que Se a gente está Em uma situação Parecida Com Os que foram colonizados E aí Enfim Nós fomos colonizados Porque ele está falando Desde a França E ele não esconde Ele está falando Pensando na situação europeia Ele está falando Para os europeus Não que ele Seja eurocêntrico Com isso Mas ele está Deixando claro Que ele está querendo Mostrar como Até mesmo Os europeus Estão sem terra É isso que ele queria Deixar Evidenciado no livro Mas o Malcom vai dizer Que isso É mais um caso De uma simpatia Sem vínculo A analogia Feito por atua Entre modernos Que tem Em ser privados De terras E povos colonizados Que perderam De fato Suas terras Termanece Apesar de tudo Uma simpatia Sem vínculo Sem consequência O reconhecimento Contrito De crimes coloniais Omitindo a escravidão Tráfico negreiro Seu racismo Sua misoginia Da exploração De terras coloniais Preservando as terras Europeias De viagens maiores Não é acompanhado De nenhuma proposta Jurídica Ou política Em relação Aos descendentes Escrevizados Aos antigos colonizados Suas terras perdidas Então O que ele está criticando aqui É que o Latour Não apresenta Um projeto político De reparação histórica Talvez Ele não está falando Claramente assim Mas que deixa claro Que essas violências Foram cometidas E que por mais Que os europeus Agora estão Numa situação parecida Com os colonizados Não é a mesma coisa E esse novo mundo comum Esse novo horizonte Que está se procurando Onde aterrar Ele tem que levar isso Em consideração E nisso Eu estou de acordo Com ele Acho que O trabalho do Latour Que vai fazer essa Reparação Um pouquinho maior Talvez Bem pouquinho maior Mas está lá É no O manifesto dele Como se chama O manifesto ecológico Ele com o Schultz Que é um orientado dele Em que ele vai pensar Como compor Uma classe ecológica E aí Como conciliar Essas diferenças Entre pessoas Que de fato Foram colonizadas E pessoas que agora Estão tendo de alguma forma Seu solo tirado do chão É interessante E aqui ele continua A universalidade negativa Pela qual hoje em dia Modernos e colonizados Estaiam fora do solo Diante das elites Capitalistas mundiais Dos Estados Unidos É apresentada Como suficiente Para apagar o giz colonial Do quadro negro Do ocidente Então É uma crítica válida Ao pensamento do Latour Acho que ele não fecha Essa possibilidade Ele Em algum momento Cita isso Mas realmente Não desenvolve bem Acho que quem faz Melhor isso É a Isabel Stanguer Que também trabalha Com o conceito de gás Ela Qualifica mais O que é o capitalismo E tal E um ponto Que eu queria trazer É essa coisa De universalidade negativa Que é bem interessante Isso é um conceito De Pescha-Crabarty Que é um Historiador Pós-colonial Que vai falar Sobre Tem um texto Clássico Que para quem Quer estudar antropoceno Essas coisas Eu recomendo muito Que é O Clima da História Deixa eu colocar aqui Para vocês De Pescha-Crabarty O que ele vai dizer É que A universalidade Que o capitalismo propunha Era uma universalidade Que todos estamos caminhando Para um desenvolvimento comum E todo mundo vai chegar Num certo patamar De consumo De civilização De vida E a hipótese Do Latour É que essa ideia De um destino comum Da humanidade Sumiu do horizonte Quando o horizonte Some Ela desaparece Junto O progresso Que foi prometido Para a gente Se todo mundo Entrasse no jogo Do mercado Do capitalismo Do desenvolvimento É que em algum momento Todo mundo ia ser Como os Estados Unidos É Alguma coisa nesse sentido E a constatação De Paris É que não há Mundo suficiente Para esse tipo De desenvolvimento De prática De civilização Então Com isso Essa visão De progresso Universal Ela some Da perspectiva E o Chacabarty Fala que a gente Fica preso Então a uma universalidade Negativa Que o que nos une O que é universal Para a gente É o fato De que está todo mundo Perdendo as condições De vida A gente não tem Uma unidade Dada Não tem o que nos une Como classe Trabalhadora Nesse sentido Ou como Enfim Ostente Não tem mais Um grande Uma grande causa Que nos coloca Na mesma condição A não ser Na condição negativa De estar perdendo As condições de vida Então É isso que é Essa universalidade Negativa Que ele está falando Aqui E aí O Malcom está criticando Parece que Ela é suficiente Para apagar O giz Diferente Do quadro negro Ele faz uma brincadeira Aqui com o negro também De tudo que aconteceu E realmente não é Então A ecologia da colonial É interessante Porque ele está propondo Reconhecer Esses limites planetários Reconhecer Que a noção De progresso Infinito Falhou Que a gente não tem Mundo comum Possível Para todo mundo Nos parâmetros Civilizacionais Atuais Mas que mais do que isso Para a gente então Pensar um novo Horizonte comum A gente precisa Considerar Como que aconteceu Essa falta de horizonte Que processo histórico É esse Que nos levou até aqui E não simplesmente Falar Epa Deu errado Vamos Vamos Refazer aqui Mas sem muito Sem olhar muito Para o que aconteceu Como é que a gente Chegou até aqui É uma Demanda de Reparação histórica De novo Que eu vejo aqui Muito forte E para finalizar Essa fala Sobre onde aterrar Que é um livro Que eu Recomendo muito Mesmo Com as críticas Que ele traz aqui É que o Latour Tem uma hipótese Que é Nos anos 70 Para 80 Ele Que é justamente Quando Tem os primeiros dados Mais consolidados Sobre aquecimento global Sobre os limites Do planeta Que tem aqueles relatórios Dos limites econômicos Do crescimento Ele vai dizer Que a elite global Confrontada Com esses limites E com uma perspectiva De que não seria possível Continuar crescendo Como se crescia Ela abandona O projeto de mundo comum E passa a Desconstruir Essas estruturas De mundo comum Que estavam dadas Que a gente pode pensar Como um estado De bem-estar social Europeu E americano Que a gente nunca teve Um estado De bem-estar social É que foi Desconstruir O mínimo Que tinha E aí Ele vai dizer Então Que o neoliberalismo E mais recentemente Essas ondas Populistas Elas são Indissociáveis Da situação Ecológica Na verdade Elas são Em parte Motivadas Por ela Só que Como essa elite Não podia simplesmente Dizer que abriu mão Da noção de mundo comum Porque é com ela Que vem a noção de direito De democracia O que diferencia O ocidente De qualquer outra coisa Dizer Não, a gente Respeita os direitos humanos A gente Garante que tenham eleições Etc Que essas eleições Representem A vontade popular E tal O que ele vai dizer É que não Não mais Se teve alguma coisa Disso Cada vez menos E é muito interessante Porque geralmente A gente vê o neoliberalismo Como um movimento Enfim Que foi Sucedendo Historicamente Por vontade Dos burgueses Por pressão Das classes dominantes E tal Mas Esse recorte Ecológico Eu acho que ele Dá muito mais sentido Para a coisa E agora Os populismos Seriam então A afirmação última Da ausência De mundo comum Mas Com o fechamento Das nações Então O que o João vai dizer Olha Vocês podem viver Numa terra Que reage Uma terra Que tem Um tipo de Capacidade De reagência De agência A gente não A nossa terra Não tem problema A gente não vai entrar Em acordo de Paris Agora ele provavelmente Vai sair de novo Então eu não tenho Que negociar aqui Como o Bush Pai diz Nosso modo de vida É inegociável Então É A criação De um novo tipo Mesmo De pacto social Que é um não pacto Uma ausência De pacto social O único pacto Que se tem É a continuidade Do crescimento econômico A despeito dele Está levando a gente Para o abismo Então é um pouco Essa leitura Que ele está fazendo E faz muito sentido Quando o Bolsonaro Se elegeu A minha impressão É que Boa parte ali Das classes dominantes Que estão apoiando ele E que ainda apoiam Esse mesmo projeto Que eu queria ir presente Elas estavam Diante do abismo Falando assim A gente vai Chegar no ponto Que não vai ter como Mais a gente Desmatar E destruir E usar Combustível fóssil Como a gente faz hoje Então vamos acelerar Para diminuir o baque Não Vamos acelerar E vamos fazer Para o peito O máximo possível Disso em quanto é tempo Uma aceleração Do suicídio Quase Enfim Que não é exatamente Uma hipótese Animadora Deixa eu fechar Mas que faz a gente Ser confrontado Com um tipo De inimigo Que a gente tem Um tipo De oposição Que está sendo feita E que Enfim Hoje ainda Gosa de um Certo poder E tal Mas a gente vê Como Se a gente se organiza Politicamente E consegue Traduzir essas pautas Para algo mais popular Que nem Se opor Se opor Se opor Se opor Se opor Quem é contra A escala 6x1 Quem é patrão Aliás Quem é a favor Quem é patrão Ou quem está Muito alienado Pelo discurso Deles E mesmo assim Na tentativa De se explicar Vai percebendo O quanto não faz sentido Da mesma forma Quem é contra A manutenção Das condições de vida Na terra Aí nem O patrão Deveria ser Mas ele acredita Que pode ir para o banco Que pode ir para a Marte Que pode ir para algum lugar ainda Enfim Leandro Pode ir Então Quando você falou Essa coisa Dessas 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 Que Que parecem Que entraram Nesse momento Até de aceleração Assim Que De uma certa forma Me parece Que é muito Me lembrou muito A atitude Que o Bolsonaro E que muitas pessoas Tiveram em relação A pandemia De diminuir A pandemia De negar Sabe A gripezinha Assim Sabe Me parece muito Uma coisa Do O moderno Parece que ele se viciou Em ter poder Sobre as coisas Sabe Quando vem uma coisa Que é maior Do que ele Quando vem uma coisa Que não consegue controlar Ele ignora Nega É uma falta É uma falta mesmo De até capacidade De pensar Que tem uma coisa Que está fora do controle Que tem uma coisa Que está acima Que eu não vou poder Fazer o que eu quiser Assim Eu me parece Eu sinto muito As pessoas Elas são Viciadas Em capitalismo No sentido De dar um barato De dar uma sensação De um poder Que nunca teve Na história E que as pessoas Elas Não Para as quais Preferem ver O mundo acabar Do que esse poder Acabar É uma coisa Mesmo Viciante Mesmo Interessante Essa coisa Do poder Do domínio Se está trazendo Faz muito sentido Que de alguma forma Eu até coloquei isso Ah não Eu acho que eu não cheguei a colocar Mas escrevi isso E vai para algum artigo De que Se a civilização Foi construída Na busca Por dominar A natureza O Freud vai dizer isso No maior estado da civilização Só que esse domínio Nunca é completo E isso gera frustração Enfim Uma série de adoecimentos Em busca de Escapar do desamparo Pela Pelo domínio da natureza O que se produziu Foi um desamparo maior Que hoje A gente se vê A mercê De um Da reação De um sistema Homeostático De um sistema De Gaia Ou do Haiti Se a gente quiser Ir com o Malcolm Que nos deixa Desaterrados mesmo Nos deixa Sem um lugar seguro A gente Sim Total distanciamento Do princípio da realidade A gente foi sendo Em busca De novo De estabelecer Esse controle Perdendo ainda mais A capacidade Não de controlar Mas de atualmente Tem uma previsibilidade Do clima De ter uma estabilidade Como a gente Desfuso o frio No holoceno Então Dá um curto circuito No pensamento tradicional Porque aquilo que era Para trazer domínio Trouxe dependência Ainda maior É uma ironia E a aposta Desses caras É dobrar O progresso Fazer ele Ainda mais Tem até um Um grupo De pensadores E tal Chamado Aceleracionismo Para a gente poder Lidar com a Misericórdia Lidar com a crise A gente tem que acelerar Ainda mais O carro Da modernidade Só conhece o modo De ser patriarcal De ser afrado Narcisista Isso Vai reforçando Essas características E aí Aparece um risco Importante Aqui Na página seguinte Deixa eu ver Isso No começo Do parágrafo Ele vai dizer Que Ele está falando Ainda sobre A senação De retorno Na prática A perspectiva Ambientalista Do retorno Na natureza Traduz-se Frequentemente Por uma gramática Colonial Visando-se Apropriar Violentamente De um espaço Nele projetar Com força As fantasias E o modo De ocupação De um grupo Sobre o outro Isso Isso Para mim Leandro Já trouxe O exemplo Até O que eu queria Trazer Era aqui Da Palestina O retorno Para Israel O retorno Para a terra prometida Depois do holocausto De toda a violência Que os judeus Sofreram Se transforma Numa imposição Numa terra Dos outros De violência De modo De vida De uma única etnia Enfim Que de novo Não é Sinônimo De ser judeu Mas é O sionismo É uma ideologia Neonazista Que se estabeleceu Naquele estado Que não representa Os judeus Como um todo Enfim Mas isso É um risco Quando a gente Pensa por exemplo Até nessa coisa Neorural Ou de outros Movimentos De voltar para a terra Que é Aqui embaixo Ele vai dizer Pode passar mais Para baixo Por favor Que É Um último parágrafo A quem se dirige Esse retorno Afinal Esse retorno Diz respeito Aqueles que embarcaram Previamente Na Arca de Noé Aqueles que puderam partir Aqueles que foram Selecionados Para partir A arrogância Do retorno Na natureza É precisamente Apagar Quem não partiu E aqueles Que nunca saíram Não do estado De natureza Mas dessa convivência Com a vida Com a teia da vida E aqueles Que são a própria Teia da vida Quando a gente Retorna para uma terra O que a gente Encontra lá Essa natureza inerte Ou são novas relações Novas alteridades Que vão nos atravessar E que vão Inclusive nos afetar E transformar a gente Mesmo Nesse processo Acho que essa É a provocação dele Ele fala De uma série Que eu até comecei a ver Fiquei pensando Em voltar Que é o The Hundred O 100 Alguma coisa assim Que o pessoal Está tendo Acho que Não sei se Radiação Na terra Alguma coisa assim E eles saem Vão para uma estação Acho que Para uma estação Para sobreviver E quando eles voltam Tem pessoas Que ficaram na terra E aí eles Estão achando Que estão voltando Para a terra Na verdade Tem gente que nunca saiu Ele ioniza isso também Tem pessoas Que nunca saíram da terra Nunca deixaram De ter essa convivência Com a terra Então Isso me faz pensar Por exemplo A apropriação Dos conhecimentos tradicionais Dos saberes tradicionais De forma geral Que vão sendo mercantilizados E tornados outra coisa Mas isso não é para dizer Contra Esse movimento de retorno Mas não retorno A uma natureza inerte De novo É o tipo de De encontro Que vai ter Que importa Só para finalizar O que ele fala Esse retorno Não é portanto A ação de voltar Para trás Nem a ação De uma desconstrução Da arca Na qual Nós exclusivos Seríamos embarcados Esse retorno É se não Uma etapa Da parada Uma parada a mais Na epopeia Do Antropos Ou de Noé Esse tipo de retorno E aí no finalzinho Ele vai dizer O retorno à terra Ou à natureza Reproduz assim A ecologia da arca de Noé Na medida em que Nem todo mundo No duplo sentido do termo Pode fazer parte dela Esse retorno Torna-se então Literalmente Uma recusa do mundo E mantém a propensão A uma ecologia colonial E aí isso me faz pensar Por exemplo Nesses movimentos Preparacionistas E tem os sobrevivencialistas também Que é uma galera que Tem preocupação com Conservação ambiental Por vezes Que quer ir para a terra Mas quer ir para a terra Para sobreviver Não necessariamente Com um bunker Pode ter bunker Pode não ter Isso nos Estados Unidos É muito forte Aqui está surgindo Umas comunidades Por meio doido O que eu posso dizer Também sobre o meio doido Mas prefiro ser um doido Diferente Mas dessa galera É assim Vamos voltar para a terra Para a gente sobreviver nela Porque a gente precisa dela Para a nossa sobrevivência Não para a nossa permanência comum De comunidades De pessoas Em codependência Mas quando cai o sistema Que a gente sobreviva A todo custo É uma lógica Neodavinismo Apocalíptico E aí ele está Acho que Apontando um pouco Nessa direção também Encontrando esse problema Aqui E qual que é a resposta Que ele vai dar para isso Se não Retorno é o que? Aí Na página 221 Para a gente já finalizar Já está dando o nosso tempo Ele vai falar A política do encontro E o navio mundo E é muito legal Essa parte Eu também Ele vai dizer o seguinte Em vez do movimento Do retorno Propõe um movimento Outro Um movimento Em direção ao outro Um movimento Do encontro Esse movimento Não é mais Determinado Pelo caminho Em direção A um objeto Desfantasiado A ser atingido Ou aprendido Natureza Terra Ou mesmo Mãe Terra E sim por um horizonte Um horizonte De uma alteridade Uma qual se estende Sem jamais conseguir Alcançá-la Um ir em direção Ao outro Um ir em direção Ao mundo Então É interessante Que Ao invés de Um lugar Para se ir Ele está falando De Alguém Com quem se encontra Uma relação Que se estabelece Isso me fez pensar Muito A Raia A gente está Plantando lá No sítio Do Minha Sogra E buscando Criar esses vínculos Ali Então O risco Que é De simplesmente Querer voltar ali Para colonizar Desde que seja Uma colonização Agroecológica E tal Mas como estabelecer Essas relações Ali Esses vínculos Com a terra Com os sedes Que estão ali Esse cuidado Não fazer isso De uma forma Descuidada Talvez Me fez pensar Nisso Que ele dá A continuidade Aqui Passada A fuga Quilombola Que ele fala Do retorno Enfim Ele fala De outros exemplos Que não deu tempo De passar E da recusa Astronauta Para um encontro Que pressupõe Não uma volta Mas uma reviravolta Trata-se Da reviravolta Pela qual O astronauta Despe-se De seu traje espacial E aceita Compartilhar Com os outros Essas terras E esses mares Um pouquinho Para baixo Ele vai dizer A reviravolta Pela qual O quilombola Cessa sua fuga Veloz Ou imóvel E confronta O mundo Assim que Encontra o outro O quilombola Não é mais quilombola O astronauta Não é mais astronauta Esse movimento Pressupõe Um estabelecimento De relações Com os outros Uma política Do encontro O estabelecimento De relações É o que está Oculto No tema Do retorno O retorno Por si só Ele tem o risco Então de ocultar As relações Que vão se estabelecer Nesse retorno E quando elas são Ocultas Ou são apagadas Geralmente é porque Elas estão sendo Pisadas Porque elas estão Sendo violentadas Elas não estão sendo Levadas em consideração Que é o que o colonialismo Faz Quando se estabelece Uma monocultura Ou quando você Construir uma cidade Sem arborização Sem vida O que você faz É passar por cima Das relações Que você está Estabelecendo ali O que é mais O exemplo disso O melhor exemplo Do que Você concretar um rio Que aqui na minha cidade É tão comum Em tantas outras Você vai em BH Em São Paulo Várias ruas Tem nome de rio E nessa rua Tem um rio Que a cidade Sofocou Tem a música Que canta Então O retorno Ele pode trazer Esse mesmo tipo De prática Já o encontro Não O encontro Ele faz com que Fique evidente Que quando a gente Faz esse movimento A gente precisa Não só voltar Mas Inverter as relações De poder Inverter As práticas Coloniais E torná-las Mais horizontais Mais Recíprocas Para ficar com o termo Do Rosar Enfim Eu achei isso Muito bonito Me marcou Bastante Vou levar Essa leitura Para finalizar O que ele traz Ele vai falar Que Acostar Aproximar-se Atracar No lema Retorno Pode parecer Evidente Entretanto As relações Jamais são alcançadas Nem dadas Elas se instauram Pelo movimento Que visa reunir Alteridades E reconhecer Um no outro Algo em comum Que não pertence A ninguém É nesses encontros Que se realiza O tal retorno Aí sim Então ele não está sendo Contra o retorno Mas a partir do encontro É possível retornar A algum tipo de terra Algum tipo de relação De vínculo Não pela violência Mas pela autoridade Assim o que importa Não é mais o caminho Percorrido Para voltar à terra E sim a resposta A seguinte questão Genial Com quem partiu E está voltando Aliás Como quem partiu E está voltando Se abre para uma relação Com quem permaneceu E com quem já está ido lá Já está lá Então eu fico pensando Na nossa relação Ali com a terrinha A floresta já está lá O córrego já está passando ali As minhocas já estão na terra Então tem uma série O Tum já fez um ninho Na árvore ali Perto do pomar Como que a gente estabelece Relações com esses seres Como que a gente tem Uma ética Do cuidado Do encontro Que não simplesmente ir lá E manejar do jeito Que a gente quer E sem pensar muito Nessas relações É um desafio E aí para finalizar mesmo Ele continua Inversamente Como os que tiveram O mundo recusado Os que foram expulsos Da Arca de Noé Os que foram confinados No porão do Návio Negreiro Fundam um eu Capaz de abrir o encontro E manter uma relação Com os que outrora Os abandonaram E violentaram Então tem um lado De lá também Como é que essas pessoas Esses seres Reagem a esse encontro É uma via de mão dupla E aí ele Vai falar então Da figura Do companheiro de bordo É uma figura política Que carrega em si A realização de horizonte De um mundo comum Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa do companheiro Que interessante Aqui um pouquinho Mais para frente A figura do companheiro De bordo Assume a forma Hospitaleira De um convite O companheiro de bordo Desfaz os muros E as bordas da arca Tornando-a uma base Tão extensa Quanto o mundo Um navio mundo O que se deseja É o outro Com o companheiro Que fala E coabita a terra Tem mais um finalzinho É Não, vou dar sequência O companheiro de bordo Faz dos gestos Daqueles que recuperaram No mar Os corpos Vítimas das ondas Dos que demandam As instituições locais Um tratamento político Digno Dos recém-chegados Na sociedade Quando a migração Que acontece Por deslocamentos E tal É Uma única e mesma ação É a realização De um convés de justiça Ele conserva a certeza De que é por meio Dessa justiça hospitaleira Que o mundo Pode ser preservado Diante da tempestade A gente pode fechar aqui Então, enfim Acho que Mais uma das contribuições Depois do modo de habitar A colonial de habitar a terra Dos matricídios Da matrigênese Esse conceito também Da política de encontro Me agradou muito Achei que Com isso Ele faz um Um avanço mesmo E começa a dar uma resposta Como colocar em prática Uma ecologia decolonial É uma pergunta Difícil de ser respondida Na teoria A gente já entendeu A gente tem que ligar Os processos De destruição ecológica Os processos De exploração das pessoas Colocar isso Em quadro conceitual Único Dar respostas comuns Mas na prática Isso envolve Então Levar em consideração Muito radicalmente Quais são as relações Que eu tenho que estabelecer Nos territórios Que eu vou Que é uma relação Que leva em consideração Esse encontro Que não é simplesmente Voltar para lá Para colonizar Fico Por favor Me lembrou do Krenak Falando Do Esse reencontro Sempre reeditado A partir da colonialidade A gente nunca encontra De fato E aí ele está Manifestando no mesmo sentido Que esse encontro Precisa acontecer Sem esse encobrimento Que o Dúcio fala também E E aí Esse termo também Bom companheiro Me lembrou A ideia de aliado Da colonialidade Quando eles falam Do aliado Acho que a Berrux Também fala isso Acho que ele está falando No mesmo sentido Do Bom companheiro Como aliado Faz sentido Gustavo? Sim Sim Acho que é justamente isso E você falando agora Do encobrimento E tal Tem uma frase Acho que a gente pode Fechar com isso Não sei se alguém Quer trazer mais algo Também Mais uma frase Do Peter Plastras Que ele vai dizer Que quando a gente Olha no espelho E não vê a gente Não quer dizer Que não tenha nada lá É um contexto Essa afirmação Mas que é no sentido De que Na alteridade Ela não vai refletir A gente exatamente Ela vai trazer Outras coisas E não é porque A gente não está enxergando O mesmo tipo De racionalidade nossa O mesmo tipo de Que é o ser humano E não quer dizer Que não tem Uma inteligência Uma capacidade Uma agência Uma presença No mundo Então Desafio nosso olhar Porque a gente Tem essa formação Utilitarista O que é nessa floresta Que me serve O que eu posso Ganhar com ela E claro que A gente precisa Pagar contas E tirar sustento E não é errado Plantar coisas Que dão frutos Mas A gente precisa Pensar no todo A gente precisa Ir para além Dessa utilidade E perceber As relações Que a gente vai Compor Esses lugares Seja onde for Então Achei muito Pertinente Essa proposta De ter um Companheiro de bordo O que é que a gente Está nesse navio O que é que a gente Pode compor As alianças E mais uma vez Trazendo essa problemática Desse reencontro Também Como é que vai ser Feito esse encontro Uma vez que Do outro lado Existe essa ferida Colonial Não cuidar E isso é um grande desafio Um grande desafio Com certeza É isso minha gente Esse foi o nosso Penúltimo encontro O segundo recípro E eu estou muito grato Para a presença De vocês aqui Até a tarde da hora E fico esperando Aguardando Nosso próximo E último encontro Vamos ver Como é que o Mal Confessa essa conversa Não houve a conversa De já três meses Que a gente está Nesse livrinho E eu estou muito satisfeito Com esse caminhar E teremos ainda O encontro Sobre geofilia E geofobia Agora me falha o dia Quem também tiver Interesse em participar Vai ser uma roda Um pouco diferente Porque não é tanto Sobre os acolhimentos E tal Mas é mais sobre Como a gente É afetado E se afeta Por essas transformações Todas na relação Com o planeta Então Para além do conceito De biofilia Dia 28 Uma extrapolação Que a gente pensou Um conceito Que ainda não está Estabelecido Mas eu espero Que um dia ele vá Para o papel Na forma de um artigo Alguma coisa assim Tá bom? É isso então Gente Valeu Um abraço A gente vai se falando Lá no grupo Um abraço Gente Eu não Tchau Obrigado.